Apresento a vocês, Black Belt, mestre Paulo, faixa preta aqui da The House, a gente importou ele do Rio de Janeiro, 021, agora ele é 013. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Paulo, queria fazer esse vídeo aqui contigo para tu falar qual é a tua ideia para essas duas semanas que faltam para o brasileiro de Jiu-Jitsu. No meio do treino aqui, tu falou para a galera, aí agora eu queria que tu compartilhasse aqui na internet aqui. O que tu vai fazer de diferente essa semana que a gente não costuma fazer aqui? Então, nessa semana, galera, a gente tem o costume de fazer o quê? Não treinar novas técnicas, principalmente os que vão competir. Por quê? Agora a gente tem que trabalhar aquela técnica que você tem maior domínio. No caso, você é um passador, vai estar trabalhando as tuas melhores passagens, vai estar treinando com os melhores guardeiros. Porque automaticamente quem tem uma guarda muito forte e é um guardeiro de retenção ou raspador, vai fazer o quê? Já vai estar treinando as suas melhores situações de retenção para não tomar a passagem de guarda. E estão trabalhando, tentando fazer as raspagens que você melhor tem no teu arsenal. Porque nessas semanas que faltam, no caso, que são duas semanas, não adianta nada falar, vou trabalhar uma técnica nova. Não tem tempo para o cognitivo absorver as técnicas e os detalhes dessas técnicas que vocês queiram aprender nessas duas semanas. Beleza, galera? Então, esse tempo que falta para o brasileiro, a gente vai treinar especificamente o nosso melhor. Aquilo que a gente já faz de melhor no tatame para chegar bem afiado lá no brasileiro daqui duas semanas. Nada como fazer um mídia tênis vinho, né?